E o nosso assunto agora é a produção de energia. Em São Paulo, o ministro Alexandre Silveira adiantou que a nova fronteira, Ana, é a exploração de energia eólica em alto mar. E para isso, Roberto, o governo federal trabalha para a aprovação de um marco legal para o setor até dezembro. Cerca de 90% da energia elétrica brasileira vem de fontes limpas e renováveis, como hidráulica, eólica e solar. A energia eólica produzida no Brasil, por exemplo, é suficiente para atender 124 milhões de habitantes. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo federal trabalha junto ao Congresso em um marco legal para a exploração de energia eólica em alto mar. O Brasil tem 80 projetos eólicos desse tipo, chamado de offshore, já em processo de licenciamento ambiental. Tenho atuado diretamente na articulação com o Congresso Nacional para avançarmos, enfim, nas tratativas para a instituição de um marco legal para as eólicas offshore. Temos que urgentemente derrubar barreiras ao desenvolvimento dessa nova fronteira de energias limpas do Brasil, trazendo segurança jurídica para o processo de sessão de áreas e avanços dos estudos e projetos. A energia eólica representa hoje 14% da matriz energética brasileira. São 940 parques em operação em 12 estados. E o setor apresenta grande potencial de crescimento. Para discutir o potencial desse tipo de geração de energia, São Paulo cedia a 14ª edição do Brasil Wind Power. Participam cerca de 6 mil pessoas e mais de 100 marcas do setor. O Brasil conta com mais de 26 gigawatts de capacidade instalada em mais de 900 parques eólicos em 12 estados. Esse número representa mais de 200 bilhões de reais investidos. Durante mais de uma década, tivemos um impacto positivo de mais de 500 bilhões de reais no PIB brasileiro em geração de mais de 300 mil empregos diretos.